A você que me segue no canal Cigano Iago Durando e Lucifer Oficial, muito obrigado! Hoje eu tenho uma magia pra você na energia da esquerda com o Zé do Coco da esquerda! Pai, bruxo, marco, feiticeiro, como é que eu faço? É um feitiço pra trazer a sua pessoa amada, o seu crush, o seu amante, o seu amor, o seu marido que foi. Você tá preocupada, você tá preocupado, isso serve pra casal hétero ou casal homossexual, menino com menino ou menina com menina, serve pra qualquer tipo de relacionamento. Você que tá desesperado, quer realmente fazer? Vem comigo! Antes de fazer esse feitiço, deixa o seu like, aperta o sininho pra receber notificações. O Cigano Iago Durando e Lucifer Oficial, filho da Sarah Luana, a maior cigana do Brasil. É necessário na linha do Zé do Coco ter um coco, uma faca, você vai aqui e vai abrir o coco. Nesse coco com certeza vai ter água, vai ter água. Então, pegou a água, você vai colocar em uma, você tem que ter um vaso, um jarro, perdão, um jarro de planta e coloca água. Zé do Coco, eu vou adubar essa água, eu vou adubar esse vaso, eu vou adubar pra trazer a minha pessoa amada. Então você vai jogando a água de Zé do Coco na planta que você vai fazer o ritual. É necessário. Mas pai, eu posso fazer na praça? Não. Pode fazer na rua? Não. Posso fazer em qualquer lugar? Não. Tem que ter um vaso, você compra, pode ser areia, pode ser adubo. Não precisa ter planta, tem que ter um vaso. Tira a água todinha e vai pedindo que Zé do Coco faça todo o ritual pra trazer a sua pessoa amada. Tira, tira todo, todo, toda a água, toda a água, tira tudo, tem bastante água, vocês podem ver que tem bastante água. Fez um buraquinho, faz o outro, abre mais na linha do Zé do Coco da esquerda, porque Zé do Coco é da esquerda, viu? Tirou, você vai colocar o nome da pessoa amada que já tá aqui, eu cobrei 2.500 nesse trabalho, já coloquei o nome da pessoa. Você precisa de cerveja, você vai pedir a cerveja, uma cerveja e vai colocar dentro. Olha gente, olha como é. Você vai colocar dentro, olha. Molha no chão pra dar a xé e vai botando a cerveja todinha dentro, 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 dentro. Colocou a cerveja, pega uma vela preta, coloca aqui, olha. Olha, coloca aqui, olha. Coloca aqui, olha. Mas antes de colocar, esqueci de algo Você precisa desse produto Chora nos meus pés Meu pai, onde eu compro? Pai, bruxo, mago, feiticeiro Em qualquer casa religiosa você compra esse pó Pó baiano Chora nos meus pés O pó tá aqui Era um detalhe que faltou Coloca o pó aqui dentro Chora nos meus pés Na linha do Zé do Coco Colocou o pó aqui Coloca a vela preta Coloca do lado aqui Pega o fósforo Acende Acende Acendeu, bate sete vezes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete E diz assim Zé do Coco Traga a minha pessoa amada o mais rápido possível Que ela não venha com raiva Que ela venha flexível, amada, carinhosa E que ela chore nos meus pés Chora nos meus pés Coloca a cerveja do lado da árvore do vaso Pai, mas como é que eu tiro? Você, quando der 24 horas Que essa vela apagar lá dentro E o coco estiver aqui Você vai tirar essa garrafa aqui Vai jogar fora Derrama aqui dentro da planta O resto da cerveja Joga essa garrafa fora E enterra esse coco num vaso de areia Sem ninguém saber Esse é um feitiço do ciganeado durão Bruxo Mago Feiticeiro Oficial Gostou? Deixe seu like Aperte o sininho Muito obrigado por acompanhar pelo Facebook Pelo Youtube, Instagram Enfim Um forte abraço E até o próximo vídeo E tá Tchau 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 Tchau